Por volta das duas horas da madrugada, quando a jovem de 23 anos dormia neste apartamento, os dois bandidos chegaram no local. Eles subiram estas escadas e pularam o muro, onde ainda podem ser vistas as pegadas, e facilmente chegaram à sacada do apartamento, que fica no primeiro andar. A jovem foi amarrada e teve os olhos cobertos para evitar a identificação dos assaltantes. Os criminosos levaram 300 reais, um notebook e algumas joias. A polícia foi chamada, mas até o fim desta manhã, a vítima não registrou o boletim de ocorrência. Vizinhos acreditam que ela pode estar com medo dos bandidos, já que assaltos têm ocorrido com frequência no local. Já não é a primeira vez que entram aqui no prédio para assaltar apartamentos, né? Todos estão preocupados, assustados. A gente que sai para trabalhar, deixa as mulheres em casa, criança, é perigoso mesmo, está feio o negócio. Até agora, ninguém foi preso. Tchau.